Se foi computada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir, votar proposições da comissão e a deliberar sobre o desdobramento das reuniões da Assembleia Legislativa em que essa comissão participou. A presidência avoca a relatoria das seguintes, os relatórios das seguintes reuniões. A presidência avoca a relatoria das seguintes, a relatoria dos relatórios. das seguintes reuniões. Primeira reunião conjunto das comissões, Comissão de Cultura, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, ocorrida em 3 de 6 de 2019, em que o secretário da Secretaria de Cultura e Turismo prestou informações sobre sua gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2019. E primeira reunião conjunta das comissões, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, Minas e Energia, Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico, Extraordinária das Energias Renováveis dos Recursos, idos ocorridos em 17 de 6 de 2019, em que o secretário do Estado de Desenvolvimento Econômico, Manuel Vitor de Mendonça Filho, prestou informações sobre sua gestão referente ao primeiro quadrimestre de 2019. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2035-2015, primeiro turno, que dispõe sobre serviços telefônicos de atendimento ao cliente e da outras providências, de autoria do deputado Elismar Prado e, de relatoria, da deputada Laura Serrano. A senhora, eu passo a palavra à senhora deputada Laura Serrano, se ela está apta a apresentar o seu relatório. Sim, presidente. Com a palavra, a deputada Laura Serrano. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 2035-2015, Comissão de Desenvolvimento Econômico. Relatório de autoria do deputado Elismar Prado e decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 416-2011, o Projeto de Lei em Epígrafe tem por objetivo dispor sobre os serviços telefônicos de atendimento ao cliente e dar outras providências. A proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 1 da comissão antecedente. Vem agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 8A do Regimento Interno. Fundamentação. O Projeto de Lei em Estudo determina em seu texto original que empresas que usem serviço telefônico de atendimento ao cliente deverão informar aos clientes o tempo esperado para atendimento e que esse tempo não poderá exceder 15 minutos sob pena de aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor. Em justificação, o autor expõe que muitas empresas têm se valido de serviços de atendimento telefônico, cujos prefixos são 0.300, que, ao contrário daqueles com prefixos 0.800, são tarifados e cobrados do consumidor. Dessa maneira, ao informar e limitar o período de espera até o atendimento, o autor pretende evitar que o consumidor tenha gastos excessivos neste processo. Em sua análise prévia, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a matéria, por se tratar de defesa do consumidor, nos termos da Constituição da República, de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, de forma que não vislumbrou obstáculos à sua tramitação. Apontou, no entanto, que parte das disposições que a matéria visa trazer já foram regulamentadas pelo Decreto Federal nº 6.523, de 31 de julho de 2008. Em especial, ressaltou que o referido decreto determinou uma série de obrigações que atinge apenas fornecedores de serviços regulados pelo Poder Público Federal, como fornecimento de energia elétrica, telefonia e serviços bancários. Assim, de forma a excluir os aspectos já regulamentados em âmbito federal e, ao mesmo tempo, manter nela os demais fornecedores que ofereçam teleatendimento, inclusive empresas privadas, aquela comissão apresentou o substitutivo nº 1. Em sintonia com o disposto no citado decreto federal, esse substitutivo estabelece que o tempo de espera para atendimento não poderá ser superior a um minuto, em vez dos 15 minutos determinados no texto original da matéria. Por sua vez, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte concordou com a comissão jurídica, opinou que o desgaste ocasionado aos consumidores que se utilizam dos saques patrocinados pelos fornecedores de serviços, há muito estava a impor uma intervenção do Poder Público com o objetivo de regulamentar a matéria. Assim, opinou pela aprovação da proposição no teor do substitutivo nº 1. No que é próprio dessa comissão, acreditamos ser importante apontar que o consumidor, por meio do seu processo de escolha, é elemento importante para a configuração do mercado. Entre os critérios para definir o que consumir, está naturalmente a qualidade do atendimento prestado. É assim, por exemplo, que cada vez mais as empresas investem no chamado atendimento pós-compra. Dessa forma, qualquer regulamentação que visa impor normas de atendimento ao consumidor deve ser formulada com parcimônia. No caso de estudo, salientamos, como já mencionou a Comissão de Constituição e Justiça, que é a norma federal que normatiza o atendimento das prestadoras de serviços regulamentados, como é o caso das concessionárias de energia elétrica, bancos e empresas de telefonia. Estas estão reconhecidamente entre as que mais recebem demandas de atendimento por parte do consumidor, tendo em vista a importância dos serviços prestados por elas e o grande número de usuários dos seus produtos. Dessa maneira, observamos que parte importante de empresas já se encontra submetida à regulamentação federal. São, em geral, organizações de grande porte que, em comparação com outras de médio ou pequeno porte, podem arcar com mais facilidade com os ônus da prestação de serviços de atendimento telefônico nos termos do Decreto Federal nº 6.523, de 2008. Acreditamos, contudo, não ser recomendável a expansão desse tipo de regulamentação para toda e qualquer empresa que atue em Minas Gerais e que ofereça serviço de teleatendimento aos seus consumidores. Seja como no texto original ou destacadamente nos termos do substitutivo nº 1, isso representaria um custo adicional imposto às empresas mineiras. Como as prestadoras de serviços públicos, em geral, grandes organizações já se encontram regulamentadas em nível federal, resta que muitas das empresas que seriam agora afetadas pela norma que visa instituir são de pequeno e médio porte. Ora, tanto nos termos originais quanto no substitutivo nº 1, as disposições que se vislumbram onerosas são aplicadas somente às empresas que utilizam o sistema de teleatendimento. Entretanto, esse custo geralmente é repassado ao consumidor através de aumento de preço do serviço. Também pode vir a acontecer que, diante do aumento dos ônus trazidos pela regulamentação, especialmente pelo prazo máximo de um minuto de espera, essas empresas simplesmente interrompam a oferta de serviços de teleatendimento para escaparem das obrigações trazidas pela norma. Nessas duas hipóteses, há evidente prejuízo para o consumidor. Assim, uma matéria que a princípio tinha por objetivo trazer benefícios aos consumidores provavelmente resultaria em fortes prejuízos exatamente para eles, os consumidores. Dessa forma, não nos parece adequado opinar favoravelmente ao projeto. Conclusão. Em face do exposto, somos pela rejeição do projeto de lei nº 2035, de 2015, e do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer. Em discussão, o parecer. Para discutir. Com a palavra o deputado Virgílio Guimarães para discutir. Senhor presidente, eu, assim, confesso que eu não estudei como deveria ter, então, ao dizer isso aqui, já de imediato, meio penitensivo, eu deveria ter aprofundado já no estudo desse projeto, desse substitutivo, que, na realidade, eu não entendi muito bem. Aqui, ele se refere ao fornecedor que utiliza o sistema telefônico e eletrônico, de atendimento ao consumidor. Consumidor de quê? Fornecedor de quê? Eu não entendi. Eu não entendi. De tudo. Qualquer fornecimento, qualquer coisa. De tudo. De tudo. De tudo. De sanduíche, pizza, qualquer coisa. Exatamente. Independente do porte da empresa, aqueles que tiverem o teleatendimento. Tem serviço telefônico, eletrônico de atendimento ao consumidor. Fico obrigado a informar ao usuário do serviço, o serviço de telefonia ou qualquer serviço que ele dá, por exemplo, serviço de entrega de pizza. Está incluso? Não, aí, pelo que está explícito lá, seria... Na lei, não está claro que não está incluso, não. É serviço. Serviço de entrega é serviço. Está incluso. Não está dizendo serviço de quê? Eu, na minha opinião, não está incluso. Se eu contrato um serviço de entrega de moto, é serviço. É de entrega. E é para o telefone. Por que não está incluso? Quem disse que não está? O fornecedor. Fornecedor de quê? Que utiliza o sistema telefônico. Utiliza o sistema telefônico. De atendimento ao consumidor. Ele me atende, eu sou consumidor. Fico obrigado a informar o usuário do serviço. No início da ligação, a previsão do tempo de espera para atendimento. Qual o atendimento? Do sanduba? Da pizza? Da correção? Do serviço telefônico, que não está dito? O tempo de espera, que é esse ver o caput. Qual o tempo? De espera de quê? Para ele me informar quanto tempo é a espera da informação, de quanto tempo, ou a espera total do serviço, que não pode passar de um minuto. Também não entendi. Eu acho que a elaboração da lei deveria primar pelo cuidado. Eu estou falando isso. Eu, claro que eu imagino a intenção do autor. Claro que eu imagino. Mas a lei, a lei, ela tem que primar pela clareza. Nós estamos assistindo aqui hoje, eu fui lá no lançamento do livro, organizado pelo Sábio Sousa Cruz, que, aliás, eu recomendo a leitura. A aquisição do livro, ele é importante. O lançamento do livro é importante. A leitura é importantíssima. Tudo que as pessoas quiserem saber sobre desoneração e exportação está ali. Para quem lê, precisa de ler. Ali tem muita coisa, tudo importantíssimo. Mas aparência não significa, até porque muita gente fala muita coisa pela aparência. Pela aparência do que a lei teve intenção de dizer, o que é que disse, o que é que não disse. Mas, eu realmente, assim, eu fiquei muito atordoado aqui com os termos utilizados aqui. Acho que uma lei, sobretudo uma lei complexa, que ela, descumprimenta, remete à lei federal, que é uma coisa também, não sei, eu não conheço esse, eu não conheço precedente com esse, então, eu deixo no ar aqui essa, ou alguém me esclarece, ou então, vou ser obrigado a pedir vista. Que não estou pedindo, presidente, por enquanto. Pedido uma vez? Eu acho. Ok, a gente não acha. Não pedi isso. É, mas talvez, se eu pedir vista, ele saia de pauta. Eu acho que tem outros parlamentares que gostariam de falar. É isso, Fábio? Deputado, desculpe. Deputado Fábio Velar. Eu concordo com você pedir vista. Garanto que o deputado Fábio Velar também gostaria de estudar um pouquinho mais. Eu acho melhor. Melhor, não é? Deputada Laura, eu conselho licença, então, eu vou fazer o pedido de vista, até porque gerar o entendimento melhor. Só para esclarecer, aproveitar, em relação ao que a gente estudou, na verdade, existe essa norma federal que é justamente para os serviços que são regulamentados, e aí entra justamente energia elétrica, telefonia, que são justamente aqueles serviços que existe um monopólio natural, digamos assim. Então, acaba que há necessidade, de certa forma, dessa regulamentação no âmbito federal, e aí estabelece-se, inclusive, os tempos de espera no serviço de teleatendimento. São empresas de maior porte, que têm uma capacidade de arcar com esse serviço. O problema que a gente viu no projeto é que, no final das contas, ele coloca isso como sendo uma regra para todas as empresas, independente do porte. O artigo 2º, ele exclui os serviços regulados pelo Poder Público Federal, que, aliás, a própria Constituição Federal já disse quais são. Então, o que me dá demais é a intenção de procurar aqui outro tipo de entrega. E o nosso maior receio é que, no final das contas, o projeto visa beneficiar o consumidor, que vai estar ligando e tem um menor tempo de espera, mas, na prática, ele vai onerar essas empresas que oferecem o sistema de teleatendimento. Então, a ideia é que, provavelmente, as empresas que vão ter esse custo bem maior, pensando no orçamento delas, ou elas vão deixar de oferecer o serviço de teleatendimento, porque se elas não oferecerem, elas não vão estar submetidas à norma, o que vai prejudicar o consumidor, que poderia ter um serviço de teleatendimento e agora não vai ter mais, ou ela vai imputar isso no custo dela e repassar para o usuário, para o consumidor, porque a lógica econômica é que, para manter a margem, se ele tem um custo aumentado via uma regulamentação, aquilo, no final das contas, vai ser repassado para o preço final, prejudicando o consumidor mais uma vez. Então, aparentemente, uma norma que o mérito parece gerar benefícios para o consumidor, a análise do impacto regulatório é que, no final das contas, principalmente pensando nessas pequenas e médias empresas, isso vai acabar ou inviabilizando o serviço de teleatendimento ou onerando ainda mais esse consumidor. Então, essa é só para esclarecer um pouco mais os pontos do parecer, mas, perfeitamente, mais tempo para poder analisar. É regimental o pedido de vista do deputado Virgílio Guimarães e vamos atendê-lo, até porque nós vamos ter a oportunidade de, talvez, o proponente estarmos conosco aqui e poder colocar também as suas reflexões sobre o projeto. Passamos, então, à segunda fase. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 1489-2019, em turno único, que requer que seja encaminhada a USIMINAS, o pedido de providências para a adoção de duas locomotivas manobreiras da marca Itachi, que estão fora de uso e estacionados no município de Patinga para a sua utilização no circuito turístico da Serra de Minas, em trechos da linha mineira na região de Viçosa. De autoria da Comissão Extraordinária para o Ferrovias Mineiras. Em discussão, requerimento. Senhores deputados que concordam com a minha comissão, aprovado o requerimento. Requerimento 1442-2019, em turno único, que requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciências e Tecnologia e Ensino Superior, pedido de providências para elaborar estudos que tenham como objetivo o desenvolvimento econômico, cultural e turístico do município de Barão de Cocais, de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam com a minha comissão, aprovado. Terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem de dia, que é compreendente, recebimento e discussão em votação da proposta de comissão. A presidência informa que os requerimentos decorrentes das reuniões da Assembleia e Fiscalismo serão apreciados nessa fase. A presidência informa que o senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, os deputados que ele subscreve requerem, nos termos do artigo 103, inciso terceiro alineado do Regimento Eterno, combinado com o artigo 9º da Liberação da Mesa, nº 2.705 de 2019, seja encaminhado à Secretaria do Estado de Envolvimento Econômico, pedido de providências para que se intensifique sua atuação no âmbito de suas competências, no sentido de que as ações da Fundação Renova, de recuperação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Samarco e Mariana, ganhem ritmo e efetividade, notadamente, para viabilizar a recuperação econômica dos municípios atingidos pelo desastre. Por oportuno, informamos que esse requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta das comissões Assuntos Municipais, Regionalização do Transporte, Comunicação e Obras Públicas, Educação, Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, da Assembleia Fiscaliza, realizada em 17 de junho de 2019, que teve por finalidade a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria do Estado de Envolvimento Econômico relativamente ao 1º quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Em votação, requerimentos. Os senhores deputados que concordam com o requerimento permaneçam como estão aprovados. Requerimento. Encaminhado também a essa comissão, que os deputados que esse subscrevem requerem os termos do artigo 103, inciso 3º, alinado ao regimento interno. Combinado com o artigo 9º da liberação da mesa no número 2.705 de 2019, seja encaminhado a Secretaria do Estado de Envolvimento Econômico, pedido de providências para que o órgão coordene, para que o órgão coordene efetivamente as ações do Estado, visando a diversificação produtiva da economia mineira, inclusive nas regiões e municípios mineradores, seja através da atração de investimentos de perfeiçoamento tributário, da desburocratização ou da destinação direta de recursos orçamentários e estaduais. Em votação, requerimento. Os senhores deputados concordam com o requerimento permaneçam como estão aprovados. Requerimento em que os deputados que subscrevem requerem os termos do artigo 103, inciso 3º, alinado ao regimento interno, combinado com o artigo 9º da liberação da mesa, 2.705 de 2019, seja encaminhado à Secretaria do Estado de Envolvimento Econômico, pedido de providências para que analise a viabilidade de se destinar, pelo menos, parte dos recursos destinados obrigatoriamente para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPMIG, sejam aplicados em pesquisas que permitam que, em médio e longo prazo, haja uma diversificação produtiva da economia mineira. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como são aprovado. Requerimento do deputado Celíndio Centrocel, que requer, na forma remuneramental, que nos termos do artigo 100, inciso 9º do regimento interno, combinado com o artigo 9º da liberação da mesa, 2.705 de 2019, seja encaminhado ao secretário do Estado de Envolvimento Econômico, pedido de informações sobre a execução das políticas públicas, programas e ações do governo para o desenvolvimento da pesquisa, ciência e tecnologia no Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, senhoras deputadas que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da Assembleia Fiscalista, que solicita os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alineado ao regimento interno, combinado com o artigo 9º da liberação da mesa, 2.705 de 2019, seja encaminhado à Secretaria do Estado de Envolvimento Econômico, pedido de providências para que o desenvolvimento da cadeia produtiva do lítio em Minas Gerais não compreenda apenas a atividade minerária, mas também seu beneficiamento e transformação em produto final. Em votação, requerimento. Senhores deputados, senhora deputada que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de comissão 2.555 de 2019. Os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública para conhecer as iniciativas e boas experiências apresentadas no prêmio Bom Exemplo, que impactam diretamente o desenvolvimento econômico de nossa comunidade e nosso Estado. Requerimento de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimento. Senhores deputados, senhora deputada, reconcordo, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 26.30.2019, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, requerimento. Senhores deputados e senhoras deputadas que concordam com o requerimento, permaneçam como estão, aprovado. Um voto contrário ao requerimento 26.30.2019, da deputada Laura Serrano. Depois se paga a cerveja, viu, não? Requerimento 27.20.2019. Em votação de autoria do deputado Virgílio Guimarães, em votação o requerimento... Ah, esse para receber. O requerimento do deputado Virgílio Guimarães é para ser recebido. Então, nós vamos lê-lo na íntegra, uma vez que os outros requerimentos já foram recebidos em audiências dessa comissão anteriores e, por isso, nós só colocamos em votação. Então, estamos recebendo o requerimento do deputado Virgílio Guimarães, 27.20.2019, que solicita, nos termos regimentais, que seja realizada audiência pública para debater, traçar e traçar estratégias para mobilizar a sociedade de Minas Gerais com vistas a reafirmar a função do Banco do Nordeste do Brasil de agente de desenvolvimento regional e motor da economia dos vários estados, nos quais está inserido, através do financiamento, as atividades produtivas. Estados e Comissões, 25 de junho de 2019. Essa presidência passa a ler o relatório contendo as propostas aprovadas como desdobramento das reuniões realizadas por meio da Assembleia Fiscaliza em que essa comissão participou. Relatório de audiência e convidados da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 17.06.2019, às 9 horas, teve como finalidade a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico relativamente ao primeiro quadro de mês de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Em atendimento ao artigo 9º da Deliberação nº 2.705, de 23 de abril de 2019, apresentamos as recomendações decorrentes da reunião na forma dos requerimentos anexos. Seja a lei, os requerimentos já foram aprovados. Só colocar o relatório, indagam as perguntas que estão em consideração a fazer e consideram o relatório provável. Indagam os senhores e a senhora parlamentar se têm alguma consideração a fazer. não havendo, a gente passa a apreciação... Consideramos o relatório provável. Consideramos o relatório, não havendo nenhuma indagação dos senhores e da senhora deputada, passa a presidência nos termos da deliberação 27.05.2019, considero o relatório aprovado. Relatório da audiência convidada da Comissão do Desenvolvimento Econômico, plenarinho 4ª Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 13 de 6 de 2019, às 14h. Prestação de informações sobre a gestão da Secretaria do Estado de Cultura e Turismo, relativamente ao 1º quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Entendimento ao artigo 9º da deliberação nº 2705, de 23 de abril de 2019, apresentamos as recomendações decorrentes da reunião na forma dos requerimentos anexos. e indago aos senhores deputados, senhora deputada, se tem alguma consideração a fazer. A senhora deputada, se tem alguma consideração a fazer. Dirimidas as dúvidas, a presidência, o seno da deliberação nº 2705, de 2019, não havendo um questionamento dos senhores deputados e da senhora deputada, considero o relatório aprovado. Finalizando, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a relatura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.